Luísa Ketlin, delicada O ala se sale Espera, ainda tenho muito a te dizer Espera, não vamos deixar nosso amor morrer Espera, não toma agora sua decisão Só deixa acalmar seu coração Já era, você teve sua chance e só errou Já era, foi você quem pôs fim no nosso amor superar Você não merece minha atenção e muito menos o meu perdão Deixa o seu orgulho de lado e me dá uma chance pra recomeçar Não fala assim comigo, pois até me dá vontade de voltar Mas se eu voltar eu quebro a cara com você E se eu não voltar eu sei que vou me arrepender Aceita a vontade do teu coração Volta logo comigo e me dá teu perdão Mas se eu voltar eu quebro a cara com você E se eu não voltar eu sei que vou me arrepender Aceita a vontade do teu coração Volta logo comigo e me dá teu perdão Não sei não, eu estou dividido entre a razão e o coração Deixa o seu orgulho de lado e me dá uma chance pra recomeçar Não fala assim comigo, pois até me dá vontade de voltar Mas se eu voltar eu quebro a cara com você E se eu não voltar eu sei que vou me arrepender Aceita a vontade do teu coração Volta logo comigo e me dá teu perdão Mas se eu voltar eu quebro a cara com você E se eu não voltar eu sei que vou me arrepender Aceita a vontade do teu coração Volta logo comigo e me dá teu perdão Mas se eu voltar eu quebro a cara com você E se eu não voltar eu sei que vou me arrepender Aceita a vontade do teu coração Volta logo comigo e me dá teu perdão Não sei não, eu estou dividido entre a razão e o coração Não sei não, eu estou dividido entre a razão e o coração